Música Desgraça bicho, dando tiro doido Dois aviões, olha lá Olha, aquele lá está sendo perseguido Esse aqui está perseguindo ele E a bala comeu, que não é progresso doido Eita porra doido Eita susto do carai Olha lá Um está voando baixo, o outro está voando alta Eita desgraça doido Cê é louco Ele vem baixo, está fugindo do radar E dá baixo pra porra bicho Eita é �a Eita é Obrigado.